Em algum lugar escondido entre arbustos espinhosos Fica o pequeno reino de duendes e fadas Todos os que vivem ali são muito pequenos Eu sou o Duende Ben E eu sou a Princesa Holly Vamos, vamos brincar Espere por nós O Pequeno Reino de Ben e Holly A aventura de hoje começa no pequeno castelo O Bule da Rainha Tisto Meu novo aparelho de chá das fadas chegou Puxa, mas é tão lindo e é tão cintilante E também é muito delicado, Holly Significa que quebra facilmente Então você pode olhar, mas não pode tocar Sim, mamãe Puxa vida, mas que lindo Bule Posso dar um brilho nele, sua majestade? Não, Baba Plum Nem você deve tocar no Bule Sim, sua majestade Ótimo, agora está um lindo dia Por que não vamos dar um passeio? Posso ficar aqui olhando para o aparelho de chá? Está bem, Holly Pode olhar, mas não toque Tá, pode deixar, mamãe Olá, Baba Plum Olá, Ben A Holly pode sair para brincar? Infelizmente, a Princesa Holly está ocupada Olhando para o Bule Mas se você... Ben, tenho uma coisa para te mostrar Está bem, Holly Olha, o aparelho de chá das fadas da mamãe Não é lindo, Ben? Ah, eu acho que é, sim Você sabia que ninguém pode tocá-lo? Nem mesmo a Baba Plum Por que não, Holly? Porque é muito delicado, quebra facilmente Ué, então para que ele serve? Bom, ele serve para oferecer chá, é claro Ah, mas nós não podemos Segure, Bobo Não é difícil Olhe para mim Ah, como quero o seu chá? Senhor duende, fraco ou forte? Ah, eu não acredito Holly, você quebrou o Bule da Rainha Essa não A mamãe vai ficar muito triste Nós não devíamos ter tocado nele, não é? Não O que faremos? Você não pode consertar com mágica? Ah, vou tentar Abracadabra Abracadule Ah, conserte o Bule Que pena A mágica não funcionou A babá deve saber um feitiço Vamos perguntar a ela Não, não podemos contar para ninguém O que vamos fazer, então? Ah, Ben Os duendes não são bons em consertar as coisas? É, são sim Ben, você é um duende É, o duende Então, não pode me ajudar a consertá-lo? Ah, eu não tenho certeza Por favor, Ben Você é o meu melhor amigo E você é a minha única esperança Ah, está bem Eu tenho um monte de coisa de consertar em casa Podemos levar os pedaços nessa caixa Mas se virem a gente, Holly Posso fazer a gente ficar invisível Eu conheço um feitiço Abracadib de Béis Nos passa invisíveis Ei, deu certo Vamos A babá está ali Ben, fique calado Essa não O meu feitiço de invisibilidade acabou Está tudo bem Estamos quase lá Ninguém vai ver a gente agora Olá, Ben Olá, Princesa Holly Ah, olá, Senhora Duende O que vocês estão fazendo? Ah, nada não, mãe A gente só vai consertar uma coisa Tá Duendes são bons em consertar coisas E você é um duende Sim, mãe É aqui que eu guardo as minhas coisas de consertar Aqui tem cola, tinta, escovas E brilho Ótimo, legal Primeiro, eu tenho que colocar um tapete Pra nós não sujarmos o chão com cola Tá bom E vamos colocar o avental pra não sujarmos as nossas roupas E agora? Nós vamos colar os pedaços com cola Assim Olha só Um, dois, três Prontinho, colou Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Pronto Consertado Eu acho que não está muito bom Podemos pintá-lo Legal Assim está melhor Hum Ele também tinha flores E eu sou boa em pintar flores Pronto Mas era um pouquinho mais cintilante Tinha mais brilho Nós podemos usar o brilho Eu adoro o brilho Agora está ficando mais cintilante Pronto Viva Você acha que a sua mãe vai notar a diferença? Hum Acho que vai Talvez precise um pouco mais de brilho Acho que não, Ben Nós fizemos de tudo pra consertar Mas não funcionou Nós vamos ter que pedir um feitiço pra Babá Plum Então tá Vamos falar com a Babá Plum A Babá está ali Vai Peça a ela um feitiço Babá Plum Será que posso te fazer uma pergunta sobre feitiços, por favor? Uma pergunta? É claro Babá Plum Sabe o que que é? Uma amiguinha minha quebrou uma coisa E quer consertá-la Ela deve usar que feitiço? E eu conheço essa amiguinha? Ah, não Não conhece não Ela é uma guinoma Ela mora muito longe daqui E você não a conhece, Babá Plum É algo especial o que sua amiguinha guinoma quebrou? É, sim E sua amiguinha guinoma quebrou de propósito? Não, não foi de propósito Foi um acidente Eu não queria quebrar Ah, entendi Você quebrou Ah, Babá Plum Foi um acidente Eu não queria quebrar Não se preocupe, Holly Não pode ser tão ruim É ruim, sim, Babá Plum Não seja tola Não é desde que não seja o bule da rainha Ah O que você quebrou? O bule da rainha Ah A mamãe vai ficar muito triste Mas nós consertamos Então tenho certeza de que está tudo bem Mas acontece que não ficou exatamente como era antes Ah Por favor, pode consertar, Babá Plum Não se preocupe Sei exatamente o que fazer Eu sabia que a Babá Plum teria um feitiço para consertá-lo Eu não vou consertá-lo Ah, então você vai comprar um bule novo? Não É muito mais simples do que isso O que vai fazer? Vamos contar para a rainha Não! Com licença, sua majestade O que é, Babá Plum? Infelizmente, aconteceu um pequeno acidente Acidente? O que houve? Eu sinto muito dizer que o seu lindo bule quebrou Ah, o bule que eu avisei que ninguém podia tocar? Ele mesmo Babá Plum, eu avisei que não podia limpar aquele bule Sim, sua majestade Estou com vontade de transformá-la numa lesma Isso é um pouco forte, não é, querida? Talvez a senhora possa me transformar num caracol Não! Mamãe, fui eu, fui eu que quebrei E eu passei o dia todo triste por causa disso E agora já sei, você vai me transformar numa lesma no lugar da Babá Plum Oh não, filha Imagine, não fique triste É só uma peça de porcelana boba Mas mamãe, você ia transformar a Babá Plum numa lesma Ah, eu não quis dizer isso Desculpe por fazer você ficar triste, mamãe Querida, eu só estou triste porque você achou que não poderia me contar Mas nós tentamos consertar, mamãe Não ficou como era antes, sua majestade, mas as crianças tentaram fazer o melhor Oh, mas que beleza, está tão lindo quanto antes Posso limpar agora, sua majestade? Não, esse é o único da espécie e é muito frágil Ninguém deve tocá-lo Prometam Nós prometemos Eu guardarei ele para sempre Nossa Infelizmente temos bichos de tomate Oh, puxa Bichos de tomate E aí